Vir morar em Portugal, fugir das grandes cidades, dos preços altos, sem fugir das suas necessidades principais. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas isso é bastante óbvio, né Silvério, que tu tem que tentar conseguir reduzir os teus custos com moradia e não fugir muito das suas necessidades essenciais. Mas, como diz o honorário, um grande professor meu, ele dizia o seguinte na sala de aula, o óbvio, muitas vezes precisa ser dito. Por que isso? Porque eu vejo que um dos grandes motivos para as pessoas saírem e irem embora de Portugal é porque elas erram muito feio na escolha de onde vão morar. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, já que estou caminhando. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Uma pessoa, membro do canal, veio para Portugal e, por causa da questão da moradia, ficou muito preocupada de não conseguir onde morar. Acabou contratando um relocation que mandou ela para Fátima, lá perto de Leiria. Passados um ano, um ano e pouco, ela não se adaptou, porque foram para um local muito pequeno, com muito poucas possibilidades, e acabaram não se acostumando, não se adequando ao local. Outro exemplo disso é um casal que foram morar no interior de Viana do Castelo, um lugar muito bonito, muito bacana, mas longe do comércio e das necessidades que eles precisavam. E aí, qual é o grande problema? Fizeram um contrato de três anos. Para poder sair, vão ter que pagar uma multa recisória muito cara. Então, o que acontece? Acabaram. Acaba que estão tendo que ficar por lá muito tempo, prejudicando um pouquinho a questão da logística e, principalmente, dos negócios deles. Então, a questão dos imóveis aqui em Portugal, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Vai chegar o verão agora e, provavelmente, a situação vai ficar um pouco pior ainda em relação a arrendamento, principalmente, porque, no verão, acabam vindo muitos turistas para Portugal e amplia bastante a utilização das moradias para alojamento local. Tipo Airbnb, né? Ou por arrendamento por semanas ou por diárias. Isso acaba modificando muito. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Independentemente de quais são as principais necessidades de vocês, tenham em mente de que vocês precisam listar as duas ou três principais necessidades de vocês, características de vocês, o que faz parte do dia a dia de vocês e conseguir achar o local que você decruir nisso. Se você pecar nisso, existe uma possibilidade muito grande de você se arrepender de ter vindo para Portugal ou de ter que voltar para o Brasil. Aqui é a escola da Giulia, o Rocha Peixoto. Eu estou indo no banco agora. Mas isso é tão, tão sério, pessoal, que muitas vezes as pessoas dizem Ah, mas eu vou me adaptar em qualquer lugar. Mas o dia a dia, o cotidiano, faz com que isso não seja tão simples assim. Que muitas vezes, pequenas coisas podem fazer toda a diferença. Tem gente que volta por causa da saudade das famílias, influência dos avós que querem ficar perto dos netos. Existe uma série de possibilidades ou de dificuldades que podem fazer com que você tenha algum tipo de problema e queira voltar para o Brasil. Mas essa de você errar o local onde você vai morar é uma das principais, no meu ponto de vista. Então, se você quer estar próximo do shopping, procure locais que consiga fazer isso. Se você quer ficar em um local mais barato, veja como é que funciona a questão de ter um carro. Porque os locais mais baratos normalmente necessitam ter um carro para morar aqui em Portugal. Então, tenha bastante cuidado em relação à escolha de onde você vai morar. Nós íamos morar aqui na Póvoa de Varzim. Escolhemos pelos motivos básicos. Precisa ser um local plano, porque a Denise tem prótese. Precisava ser um local que não é tão frio, porque a Denise tem problemas com o frio. E nós escolhemos a Póvoa de Varzim. Não é o local mais barato, mas ele se adequou muito bem às nossas necessidades. Depois, vieram outras coisas que, juntamente com o que nós já tínhamos escolhido, agregaram mais fatores positivos. Por exemplo, as escolas de dança, que são muito fortes aqui na Póvoa de Varzim e na Vila do Conde. E a Júlia se adequou muito bem a isso. Então, acabou que outras coisas começaram a se agregar a isso e começou a ficar cada vez melhor. Só que se você peca na questão principal, aí começa a complicar. Por exemplo, se eu, por causa do preço, tivesse escolhido morar no local onde tivesse uma altimetria ruim e que a Denise tivesse problemas com o frio, provavelmente, logo, logo, a Denise ia ficar insatisfeita e ia querer voltar para o Brasil. Assim, não. Nós nos adequamos muito bem aonde nós estamos hoje e agora estamos vivendo muito bem. Então, pense muito bem. Há um grande problema também em relação à questão do prazo. De quanto tempo você vai fazer o contrato? Os contratos aqui, normalmente, eles são de um ano ou, às vezes, de três anos. E, normalmente, os contratos de três anos são aqueles que, normalmente, têm mais dificuldade de ser arrendados. Seja porque o preço está alto ou porque tem alguma rotatividade grande naquele local. Então, pense muito bem quando você for pensar onde morar, porque isso é um fator primordial do sucesso da sua mudança aqui para Portugal. Valeu, pessoal! Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Se gostou, deixa o like. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!